Será que a Copa já pegou? Os brasileiros estão animados? TV Estadão tá na Rússia, mas tá na 25 também pra te mostrar o clima de compras e vendas. Ah, muito animada, muito animada. Temos que estar, né? Porque é um evento maravilhoso que todo brasileiro espera e esperamos que a gente ganhe. Você acha que a gente vai ser exa? Mais ou menos, né? Não temos a certeza, mas todo mundo tá achando que sim. Então, o pessoal tava meio desanimado. Ainda tão desconfiança daquele 7x1 ainda da Copa passada, entendeu? Agora, se o primeiro jogo ganhar bem, aí sim o pessoal vai se animar bastante. Mas já tá vendendo mais camisa, já um pouco mais do que o que tava vendendo antes. No início do ano e nos últimos meses tava um pouco mais morno, mas agora voltou de vez, tá? O pessoal tá bem animado. A gente achou que ia haver uma queda pela Copa não ser no Brasil, mas até que tá estável. A gente até surpreendeu com isso. Tem diferença da Copa de 2014 no Brasil pra cá? Muita, muita, muita. Eu posso falar pra você que eu trabalhei a Copa da África, trabalhei a Copa aqui do Brasil. É a terceira Copa que eu tô trabalhando com o Brasil. Posso dizer que caiu, em termos de venda, 50, 60%. 2014 foi melhor, né? Como foi no Brasil, veio muita gente de fora e o pessoal criou mais expectativa, né? Tava mais animado. Não que não esteja nessa, mas em 2014 foi mais forte. Você acha que essa semana, por causa do jogo do Brasil, aumentou ou tá igual antes? Ah, sim, aumentou. Cada dia que tá se aproximando, tá aumentando mais. Estamos vendendo bem. Comparando a junho do ano passado, nós estamos com um acréscimo de 30%, 40%. Mas comparando a Copa do ano passado, nem tem comparação. Porque aquela Copa foi maravilhosa. Vendemos três vezes mais do que tá vendendo agora. Quer dizer que essa loja foi aberta justamente pra Copa? O motivo da loja foi essa temporada da Copa, né? Esse um mês de Copa. E depois a gente inverte outros materiais. E como é que estão as vendas agora? Da semana passada pra essa, aumentou bastante. O estoque tá sendo suficiente? Não. O nosso estoque, ele não tá dando conta. A gente não imaginava que fosse um consumo tão grande como tá sendo. E quais são as novidades de produtos? Assim, não tem muita novidade porque a Copa passada sobrou muita mercadoria. Nós tivemos com um estoque muito grande. Nós estamos desovando esse estoque e nós estamos comprando de novo. Coisa de sempre. Chapéu, óculos, camisa, pintura, bandeira. Essas coisas de sempre. Tem outros artigos que estão sendo vendidos? Festa Junina? Como é que tá a comparação? Comparando, a Festa Junina tá vendendo muito bem também. Tá vendendo Festa Junina misturada com Copa do Mundo. Queria saber se você tá animada pra Copa. Vamos lá, Brasil! Esse ex é nosso! O que você tá comprando aqui hoje na 25? Já comprei camiseta, agora eu vou comprar fufuzela, vou comprar máscara, tudo. Vamos lá! Então a galera não tá com receio de usar a camisa da seleção brasileira, da política ou tá todo mundo usando? Tá todo mundo usando. Eu acho que nesse momento de Copa o futebol prevalece. A ansiedade é mil graus aqui, o coração tá batendo forte. Tá torcendo pro Neymar arrasar nessa Copa? Neymar, você é nosso! Essa Copa tudo vale, você sabe como é que é, né? Essa Copa tem que ser penta, é penta, Brasil! É exa, Brasil! É exa! Mas então, me conta aí, você tá vendendo muita bandeira nessa Copa? Ah, tá vendendo bastante, tá saindo bastante bandeira. Agora, se o Brasil ganhar, vai sair mais ainda, mano. Mas enfim, domingo, né? Tem que torcer, vai ganhar, né?